Olá pessoal, bem-vindo ao canal aqui VG Sauder, lembrando que não esqueça que o vídeo sendo útil para você, deixa seu like no final e compartilha com quem precisa. E o Civic, os primeirinhos modelos, se não me engano acho que é 2007, esse aqui. A dica é fazer a remoção do quebra-sol, vamos lá, primeiro passo, é lógico desencaixar aqui, depois você descendo ele assim, você pode virar ele, ó, já saiu, você vira ele justamente forçando para virar o pezinho, aí ele já vai de estrago, como se fosse uma tampa de panela. E aqui nesse prendedor, mesmo esquema, você vira ele, aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui com a moça, ó, tá virando para o lado errado, né, aqui você trava, você vira para a direita, ó, você vira para a esquerda, ó, já destravou, aí você tira, tá, então é isso aí, depois você vai colocar, você acha a posição aqui, entrou, você vira para cá, para a direita, aqui é a mesma coisa, encaixa ali com o guia, né, o folhinho redondo, pegando aqui, ó, e vira, virou, travou, aí encaixa aqui, viu, é isso aí, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, se precisar de um socorro aí no All Up, eu consigo responder um pouco mais rápido, meu link tá na descrição do vídeo, é de graça, viu, filho, valeu, obrigado, até o próximo, fui!